E aí, Closinho, vamos falar sobre esse artigo do Ideias Radicais. Eu não estarei fazendo uma leitura comentada, eu estarei simplesmente comentando por cima, então vocês têm que tomar o trabalho de ir lá e ler o artigo dele. O artigo vai estar disponível no site, eu vou deixar o site do Wayback Machine, de forma que ele não consiga mudar o artigo que eu originalmente li, como ele já fez com outro artigo sobre pauta LGBT, onde ele falava que a fundamentação, ele não, a autora, revisada pelo Luan Esperandi, e o artigo foi abraçado por ele, no qual era dito que a base do libertarianismo é a dignidade humana, o que, obviamente, está errado. Nesse artigo aqui, foi realmente escrito por ele, e não é dito nada de revisão do Luan Esperandi. Provavelmente o Rafael escreve os próprios artigos, não precisa de um revisor, não utiliza de um revisor, não utiliza uma segunda opinião, porque daí ninguém chegou e falou os erros que ele comentou aqui. Então, dessa vez, não tem muito o que ser dito, o Rafael fez um artigo que, ao meu ver, foi muito ruim, e eu vou comentar sobre isso. Vamos, então, aqui sobre as primeiras partes desse artigo. Vai ser dividido em mais ou menos umas quatro partes, a minha resposta, que é a introdução, as duas partes do desenvolvimento, e a conclusão, basicamente uma redação de Enem, só que com um pouco mais de texto e mais raso ainda. Então, vamos lá para a análise. O que acontece? Primeiramente, o Rafael quer falar sobre a falha ética que alguns libertários vêm pelo meio do voto da candidatura. E aí ele faz a pergunta com base no objetivo. Então, veja, a gente já teve uma mudança no gol no primeiro parágrafo. Como assim uma mudança no gol? Quando alguém acusa de uma falha ética, alguém está acusando que os meios daquela ação são inválidos, não os objetivos dela, somente os meios. Então, ele já muda a discussão para a questão dos objetivos de um libertário. Então, há uma contradição dos objetivos? Olha, a questão dos objetivos pode ligar a qualquer coisa. O problema é sempre a questão ética. Tu pode, se quiser, tentar ter a ideia de Jericho e de fazer um, entre aspas, terrorismo em nome do libertarianismo, o que não funciona, é anti-ético. Então, tu pode pegar e, no final, argumentar que é ético porque os objetivos, a boa intenção está acima? Os objetivos são claros? O que o libertário quer? Não, tu tem que analisar a ética por ela mesma. Ele acha a resposta disso aqui trivial, justamente achando que é necessária a criação de instituições libertárias, que, diga-se de passagem, eu concordo, a criação dessas instituições é necessária, mas a visão que ele tem, que é o caso do Estado não impedir e a gente ter que revogar leis, na verdade, não é o ponto. Então, não é necessário percer a revogação das leis. Na verdade, se tu for analisar, a criação dessas instituições, elas necessitam da formação cultural libertária previamente, para que os empreendimentos consigam ter uma perenidade, digamos assim, eles se tornarem uma forma pela qual a resolução dos conflitos ou a resolução dos problemas, ou até mesmo a organização tácita da sociedade em questões normativas, possa ser passada adiante. Se tu não tem essa organização, se tu não tem essa mudança cultural prévia, as instituições libertárias criadas, elas não duram. Então, isso que no final é importante. E veja só, essa mudança cultural leva a uma mudança política. Não que tu tenha que defender a mudança política para ter a mudança cultural, porque políticos não são nada mais, nada menos, que prostitutas morais. Eles vão mudar o discurso, se ele não mudar, ele sai, entra o outro, que vai ter o discurso alinhado com o que o eleitor médio quer. Ele vai trabalhar nos nichos, o que ele vê como uma demanda do eleitorado, e vai trabalhar nisso. Então, essas duas primeiras partes aqui, os dois primeiros parágrafos, já daria para falar muita coisa. E ele simplesmente já faz uma mudança do gol e começa a falar de objetivos, sendo que o questionamento é uma falhética, não faz sentido. Então, seguindo. Ele diz duas coisas aqui que são verdadeiras, no caso. Primeiro que votar em alguma coisa implica que tu aceite o Estado, democracia, parte do Estado, até os outros eleitos. Isso é verdadeiro. Não implica. Mas implica que tu tenha confiança em quem tu está votando. Se tu está votando em uma pessoa. Porque votar também em plebiscito, essas coisas, tu não tem que ter a confiança em alguém. Tipo, o desarmamento não é uma pessoa. É uma ideia. Tu está votando pela ideia. Ah, mas tu está votando porque você confia que as pessoas vão seguir isso ou não. Não. Tu pode simplesmente mostrar o apoio a ideia, se as pessoas vão seguir ou não, se for só uma consulta, se for para passar uma lei, se for se referendo um plebiscito, tu no final não importa. Se tu quiser votar, quer ir lá perder tempo para apertar o botão, vai em frente. O ponto é que tu está votando uma ideia. Quando tu vota em uma pessoa, tu necessita confiar nela. E isso é um grande problema que o Rafael já caiu, eu já perguntei para ele e ele não tinha resposta sobre a questão da confiança. Mas seguindo, ele que também mostra que o Hoffman muito bem cita o Laysandre Spooner nessa questão da participação eleitoral. Não é um ato voluntário. O voto é uma coisa impositiva. Tu no final pode ir ou não. No caso dos Estados Unidos, principalmente. Mas isso daí leva à conclusão que o Rafael chega nessa introdução que a pessoa é coagido para viver de uma certa forma, abrir mão de parte da sua renda, que isso aqui é verdadeiro. Mas ele chega na conclusão que então tu pode usar o voto para mudar isso. No final, tu não está usando um voto sobre uma ideia. Tu está usando o voto sobre uma pessoa. E tu tem outras escolhas. Só que não. Ele cria uma falsa dicotomia. Nenhuma outra escolha está disponível. Mentira. Desobediência civil sempre está disponível. A questão aqui é o que você vai fazer com a escolha extremamente limitada que lhe foi dada. Bem, existe a escolha extremamente limitada dentro do voto. Mas tu tem como escolher entre votar e não votar. Se você não quiser votar, fazer desobediência civil, ou até, sei lá, votar contra o desarmamento, vamos dar esse exemplo, que eu acho que isso é um ponto que nenhum libertário vai discutir que não há nada de errado de tu votar contra o desarmamento, ou até mesmo, sei lá, contra que passe uma lei que permite o assassinato. Eu acho que ninguém ia discordar disso aqui, né? O problema que está sendo dito aqui é que não é uma questão objetiva. E sim, tu tem que confiar num sujeito. Que é justamente o que ele segue. Nossa estratégia, portanto, envolve apoiar apenas candidatos que temos altíssimo grau de confiança, olha só, um critério subjetivo, que irão defender a liberdade de maneira consistente. de maneira consistente como? Onde é que está a consistência nisso daí? Começa a ser problemática essa questão, se tu vai considerar justamente o que que leva essa ideia do Rafael. Tu teria que pegar, sentar, entender o que o político está falando, ter um juízo subjetivo e se ele é confiável ou não para então votar. Todas as pessoas vão ter esse juízo e se o cara simplesmente enganando os outros, ele se passando como alguém com alto grau de confiança eleito. O que que tu faz? Ah, não, mas aí a gente vai ficar brabo. E daí? Um político não deve nada ao eleitor. Um político, ele não tem nenhuma questão vinculante, não tem nenhum contrato e mesmo que se colocasse no cartório, descesse qualquer coisa, ele não tem nada que mantenha ele tendo que fornecer aquilo que ele prometeu. Então, justamente esse é o problema que parece que o Rafael não compreende, não tem nada vinculante à promessa do político. O político pode se eleger com essa base e ele notar que para ele se reeleger ou pegar um cargo maior, fazer a progressão da carreira dele, ele simplesmente tem a opção de começar a ficar inconsistente. Então, tu teria que ir para as pessoas que elegeram ele a primeiro passo e explicar da inconsistência desse político. O problema é que se tu tenta explicar da inconsistência desse político, tu vai ter resistência. Então, a tua estratégia que é primeiro vota em quem tu confia, no final, começa a ser o seguinte, vamos fazer o controle de danos, porque essa pessoa que tu está confiando e que está representando essas ideias da liberdade, agora está se tornando inconsistente, está vendendo essas ideias, apesar de ainda manter a insígnia, a insígnia de ser um defensor da liberdade, ele está vendendo isso daí, fazendo conchal e tudo mais. Afinal, ele precisa se continuar elegível e muitas vezes a forma mais fácil de fazer isso é apelando para o eleitor médio. O eleitor médio tem um problema que é uma simetria informacional, ele não vai ser o cara que vai sentar, pesquisar, ver quem tem o maior grau de defesa da liberdade, de forma consistente. O pessoal não liga para a consistência, a maioria. Se ligasse para a consistência, até ver se o Rafael ligasse para a consistência, ele não estaria fazendo metade das coisas que faz. mas você vai começar a ter esse problema aí, tem que ser consciente e tudo mais. O eleitor médio não quer saber disso, o eleitor médio quer ver serviço, e o que é ver serviço para o caso de um deputado? É passar a coisa, pode ser revogado, mas só que isso necessita de um certo conchavo, e esses conchavos, se todo mundo fosse a favor de defender a liberdade, fazer essas frentes com base na defesa da liberdade puramente, não seria necessário ter a eleição dos políticos ali do Rafael, dos goleirinhos do Rafael, porque simplesmente ia passar reto. Agora, como a maioria dos políticos que tem algumas vezes alguns pontos que se alinham e outros que não se alinham, isso acaba tendo uma questão de uma troca. O pessoal vai ter que trocar, opa, tu me apoia nisso aqui que eu vou reduzir o Estado, mas tu me apoia nisso aqui, qual que é o problema de apoiar o outro político que não é o defensor da liberdade? Afinal, os políticos lá do Rafael, os goleiros, estão sempre na minoria, o que acontece? Ele vai ter que fazer, vai ficar no meio de campo, ele vai ter que defender o gol dele lá do meio de campo, vai ter que ficar ali tentando fazer média com os outros políticos para ver se ele consegue defender a mesma coisa. Se ele não fizer isso, a tendência é que ele saia, que ele não seja eleito. Com o próximo ciclo eleitoral, ele está fora do parquinho. Então, isso é uma coisa que não parece ser tratada em nenhum momento pelo Rafael. Na verdade, coisas piores acontecem. Então, ele chega na conclusão, que não está, ou melhor, na conclusão da introdução. Não estamos interessados no menos pior, ou mais conveniente, ou alternativas, as coisas que estão, tipo, em vez de regular A, regular B. Não, não que é regulação. Afinal, não temos como saber qual será o saldo final das suas atuações. Opa, isso aqui é verdadeiro. Não dá para saber se o político de alto grau de confiança vai realmente fazer aquilo que ele disse. Também não dá para saber se aquilo que ele vai fazer é realmente bom, tem impacto positivo no longo prazo. Não dá para saber. Tenha isso em mente. Não dá para saber. Aqui está correto. Não dá para saber. Não podemos confiar em pessoas que não defendem a liberdade e a propriedade privada como princípio. É, não vote nessas pessoas. O problema é que é o seguinte, confiar, tu vai estar confiando em algum político que diz que defende. No final, se ele defende ou não, as ações dele vão mostrar. E no final, tu está sendo enganado. Mas não é uma enganação puramente por fraude. Tu está entrando num sistema pelo qual tu está dando poder a alguém que vai depois gerar escenaridade para os outros. Mesmo que o político seja o cara mais bonzinho, que beija bebês, faz todo um negócio assim, no final, tu vai estar participando desse esquema onde tu poderia simplesmente não participar, poderia dar um jeito de, sei lá, anular tuas votos. Qualquer coisa, tu tem obrigatoriedade de ir fisicamente e apertar o botão anula. Não é crime tu anular. Ou simplesmente pagar o setpila ou viajar. Então, fica aqui. Também é importante frisar que esse apoio é apenas para candidatos e não partidos. Aqui já tem uma outra inconsistência. Porque na forma que o Brasil funciona, como a gente não tem candidatos independentes, quando tu apoia um candidato, tu está indiretamente apoiando o partido. Se o candidato é eleito e tem um bom desempenho na questão das urnas, na questão dos votos que ele recebe, esse candidato vai estar ajudando a colocar outras pessoas do partido. Então, tendo, digamos assim, candidatos em um certo partido que são, digamos assim, mais elegíveis, ele vai acabar levando gente do partido para dentro. Então, sem querer, por pura ignorância, talvez a pessoa ajude a eleger o carinha lá que é o político de altíssimo grau de confiança, defensor da liberdade, e com isso coloque mais três votos contra. Sem querer, porque não sabe, porque é assim que funciona a questão aqui do Brasil. Ah, mas olha só, quando o Ropas falou tal coisa que, bem, quando os americanos, os autores americanos falam sobre essa questão de voto, vocês têm que ter em mente o voto de colegiado e o voto distrital que eles utilizam. Toda estrutura da República dos Estados Unidos é diferente da República Brasileira. se vocês tentam transplantar uma coisa dessa realidade para a outra sem conseguir ver onde é que tem que se adaptar e ver se o argumento faz algum sentido também, porque a gente não está falando só da questão dos objetivos, porque é para responder uma questão de ética, se você for analisar, não faz sentido a estratégia. Então, vejam só, vamos falar aqui sobre a questão estratégica. No caso, o Rafael faz um sequestro de citação, que eu acho que sempre uma das coisas mais desonestas que ele consegue fazer, que é utilizar a dor ropa no que deve ser feito para tentar explicar como que haverá essa disrupção, no caso, de baixo para cima, se vocês abrirem aqui, tem a estratégia do ropa, de baixo para cima, a bottom up revolution, e ele tenta, digamos assim, sequestrar e colocar uma roupagem que não, ele está sendo consistente, ele está seguindo o ropa. Primeiramente, a estratégia do ropa não é a estratégia do Rafael. Ele está dizendo que é a mesma, mas no final ele está falando sobre definições da propriedade privada e tudo mais, e essa estratégia que o ropa fala, na verdade, ela é expandida na democracia dos que falhou. Ela é expandida em qual sentido? No qual ele começa a demonstrar quais são os incentivos dos políticos, e ele demonstra que isso não é uma questão que você tem que confiar no político. Não é uma questão que você vai eleger alguém com altíssimo grau de confiança. Na verdade, é o oposto. Você antes vai começar a construir as instituições, vai em lugares pequenos onde tem pessoas decentes de acordo com o ropa, que são pessoas alinhadas à ordem natural, e com essas pessoas decentes e uma elite natural, você começa a utilizar do pensamento de não cooperação contra as esferas e acaba elegendo pessoas com a plataforma própria propriedade privada, que é uma plataforma antidemocrática. O que isso quer dizer? Quer dizer, vamos eleger pessoas do novo para cargos de deputado federal ou para vereador, porque agora é para vereador, não é isso que está sendo dito. O que está sendo dito pelo ropa, obviamente eu estou contextualizando, porque o ropa não fala do novo, mas o que está sendo dito pelo ropa é o seguinte, antes você tem que ter a questão cultural daquela cidade resolvida. Quando você resolve isso daí, aí se entrar um político e ele não cumpre o que acontece, você pode remover o cara fisicamente, você pode boicotar o cara, você pode resolver esse problema. Você tem agora, digamos, o apoio institucional para remover esse cara, para tirar ele, para não eleger ele, para fazer a vida dele um inferno. Então, você tem o que colocar nele para ele defender o que ele promete. E disso, ele faz o quê? Ele vai, digamos, militar? Não, ele vai nulificar. A questão para a propriedade privada é uma nulificação da estrutura do Estado onde é que você consegue nulificar. Porque o ropa não é muito claro no Atmos Bidão, ele fala muito por cima. Então, analisando, colocando para a realidade geral, colocando para uma realidade mundial, digamos assim, onde é que você tem essa oportunidade, você forma a questão cultural local, anulifica a questão da prefeitura, se você puder, e não permite que as pessoas consigam simplesmente enforçar leis estaduais e federais ali. Ah, mas isso daí é difícil. Se fosse fácil, a gente já estava fazendo. Isso já existiria? Já seria comum? Já seria trivial? Então, o ponto qual que é? Se vocês forem ler o que deve ser feito e lerem o Democracy, vocês vão entender o Hopper não defende a mesma estratégia do Rafael. Na verdade, o Hopper estaria em certo grau até mais alinhado com o que eu defendo. Simplesmente, tu cria toda a questão institucional e aí política no final cai de podre. Por quê? Porque simplesmente tu consegue anular esse negócio. Não quer dizer que tu vai ter que travar uma guerra política, a gente vai colocar os nossos deputados lá e os vereadores e daí a gente tem alto grau de confiança, logo alto grau de confiança tipo amor à pátria, porque amor à pátria vence tudo, porque a gente no canal vai sacar referência e acabou. Não, não é isso. O Hopper não propõe uma briga política. Na verdade, ele é contra uma briga política. O que ele está propondo é que tu tenha as localizações onde há pessoas decentes, há pessoas já com esse pensamento alinhado e simplesmente chega ao ponto pelo qual consiga eleger esse número de pessoas por uma maioria local, localizada, uma vitória pelo detalhe, no qual ele consiga demonstrar uma rejeição do Estado. E isso obrigue a ter que lidar com as municipalidades de uma forma muito mais contratual, muito mais voltada a uma questão contratual. Por que isso? Porque se ele tentar impor, é um custo alto. Então daí não é mais algo, digamos assim, preferível para os políticos ficar impondo as coisas naquela região. É muito mais fácil, digamos, tentar fazer algum tipo de negociação e isso pode acarretar em maiores vantagens. E se vocês quiserem uma dica sobre isso, eu vou só dar um exemplo. Não estou defendendo que isso seja feito, mas veja só. Onde é que normalmente o Rafael defende esse tipo de vereador? Ele vai defender na questão de grandes cidades. Então eu tenho aqui Porto Alegre. Opa, questão de Porto Alegre aqui. Vamos ver como é o tamanho da cidade. Quantos habitantes tem? Um milhão e meio, basicamente. A cidade é enorme. Vamos pegar agora uma outra rejeição aqui. Linha Nova. Quantos habitantes tem em Linha Nova? Opa, tem mil e seiscentos. Vamos colocar dois mil. Onde que é mais fácil essa estratégia do RAPA funcionar? Porto Alegre ou Linha Nova? Opa, Linha Nova, só tem que convencer menos gente, é muito mais fácil. Também não tem um monte de universitário como tem em Porto Alegre. Vamos falar sobre a questão do Jay Salerno e o oportunismo. O oportunismo é o mesmo problema que eu falei lá mais cedo. O oportunismo tem o problema que o político tem que ficar no stand-by, só que como que ele vai ficar no stand-by para pegar essa oportunidade de revogar uma coisa se ele não fica fazendo conchava? Se ele não fica sendo eleito? Ele tem que trabalhar isso. Então, no final, a tentativa de se manter ali pronto para uma oportunidade implica que ele vai ter que fazer outras coisas que no final acabam aumentando o estado ou até corrompendo como ele atua. Pode ser que de vez em quando um político oportunista passe uma outra coisa que diminui o estado, mas no longo prazo a tendência é que esse político comece a se corromper e comece até a achar ruim falar de certos temas. Imagina se um político defensor da liberdade fosse falar de questões assim como secessão de forma aberta. Se ele for falar de secessão isso acaba sendo problemático para ele, pode usar isso contra ele. E aí, quando ele quiser propor uma outra coisa, não vai funcionar. Então, talvez, politicamente, para ele seja melhor ele ficar quietinho por questões de secessão, falar que não é uma boa hora, ah, eu não quero fazer isso, vamos pensar em resolver tudo junto, não sei o quê. Por quê? Por que esse discurso? Porque isso mantém ele eleito. Mantém ele no poder. Mantém ele ali. A mesma coisa na questão aqui do Hofbar. O Hofbar comete erros na sala. O Hofbar é conhecido por cometer vários erros e mudar de ideia. Tanto até que ele, nessa época aqui, em 77, ele ainda usava o PNA. Ele mudou de ideia. Ah, mas, veja só, a gente não consegue abolir o Estado de uma vez, que ele estava comentando aqui. Ah, não é possível, então uma vitória parcial é suficiente por enquanto. Daí a gente vai para outra briga. O problema é que é isso, essa vitória parcial é revogável. A vitória, e desse ponto, de uma briga política, no final, só se mantém enquanto tu está no poder e impede que os outros revolguem isso. Detalhe que não é tu que está no poder, é um representante que, na verdade, não tem nenhuma coisa ligada a ti. Ele pode deixar de representar, pode mudar de ideia. Isso é o grande problema. E isso não é visto, porque, no final, a única coisa que tu tem é um altíssimo grau de confiança, um juízo da tua parte sobre o político. O político é realmente isso? Tu realmente conhece o político? Tu, no final, confia no político. Tu tem fé no político. Na verdade, assim, fé não é nem a palavra certa, porque fé é sobre a questão se algo é verdadeiro ou não sem provas. Na verdade, com a questão política, tu tem todas as evidências que a tendência é contrária. Então, não é fé. É pura ingenuidade. Mas isso não é dito. Outro exemplo que é dado. Olha, libertar sendo a favor da abolição e tudo mais, a questão de diminuir gastos. Opa, é ético diminuir gastos? Sim, é ético. Qualquer coisa que vai começar a abolir o Estado pode ser defendida. Detalhe que é o seguinte, qual é o custo do cara estar lá, sentadinho na cadeira, pronto para abolir o gasto? O pessoal trata a questão política como se fosse algo sem custo nenhum. Como se fosse só chegar, opa, é isso aqui que a gente quer, esse é o objetivo e não tem nada que tenha que ser trocado por isso. Se fosse assim, se fosse simplesmente uma questão da sua intenção para resolver o problema, a gente não teria os problemas que a gente tem hoje. Todo mundo está puto. Por que não muda? Porque tem um sistema de trocas ali dentro. Tu vai ter que utilizar a trilha dos jogos. E a tendência, se vocês quiserem ver, assistam a Adriana Junturco. A tendência é que vá dar problema. Essa estratégia, ela se predica nas exceções e não na tendência. Então, se tu está praticando uma estratégia em exceções, no longo prato, tu vai se ferrar. E agora a pergunta é, o Rafael sabe disso? Então, está sendo desonesto em tomar essa iniciativa aí? Ele está fazendo o que para beneficiar os amiguinhos dele? Ou ele quer ter um projeto de poder próprio que ele está vendo que, sei lá, o canal dele pode estar falindo, coisa do gênero? Não sei. Ele pode estar falindo? Eu não sei. Ou é simplesmente uma grande ingenuidade? Uma grande, digamos assim, wishful thinking dele? Ou ele está na falácia dos custos perdidos? Ele simplesmente investiu muito tempo nisso? Então, agora ele não quer que dê errado? Então, ele tem que investir mais tempo para não dar errado? Em vez de ele simplesmente largar o negócio, ele tenta manter. Ele tenta ficar arremendando e cuidando porque, sei lá, está tratando como filho agora. Essa questão aqui, que é importante ser dita, no final é problemática. Ah, o cara vai reduzir 20 milhões. Tá, mas ele tem um custo e eu não estou falando que é o custo que, tipo, você tem que pagar o salário do deputado. Na verdade, eu acho que seria menos custoso a gente triplicar o salário de todo o deputado e proibir ele de votar em qualquer coisa. Isso seria muito menos custoso. Ia custar muito menos. Seria tipo uma loteria. Tu é votado, tu se elege, fica lá, tu ganha uma loteria, tu ganha teu salário, tua função paga por 4 anos e tu vai embora. Sai. Mas não vota nada, não muda nada. É uma coisa estúpida? É uma coisa estúpida. Esse sistema não vai se manter. Mas, assim, não teria tanto dano. Quer dizer que, então, o meu objetivo é fazer esse sistema? Não. É ético fazer esse sistema? Daí, tipo, tem uma organização que fica roubando os outros pra fazer essa matéria? Óbvio que não. Então, o que é o ponto no final? O ponto é que o pessoal quer falar de uma vantagem de ah, olha aqui, dois milhões foi cortado. Logo, bom. Sim, é bom. Mas qual foi o custo de cortar isso? Ah, o custo foi que o cara, até aparecer essa oportunidade, ele teve que ficar fazendo conchavo, teve que fazer isso, aquilo, e custou mais no longo prazo. O problema é que a gente não consegue dizer quanto custou. Porque a gente não tem como saber o saldo final. Aqui, o detalhe é que a gente consegue ver as tendências. E as tendências, nesse caso, são mais importantes do que a gente conseguir fazer a questão contábil inteira. Então, a questão do Hoffman e Salerno aqui devem dizer de tal gradualismo, então, tipo, veja só, até mesmo Hoffman e Salerno veem que o gradualismo é uma droga, não faz sentido. Mas o problema é essa falha. O Salerno e o Hoffman falham nesse caso de defesa política. O Hoffman nem entra nesse ponto porque o Hoffman nem está falando sobre o oportunismo. O Hoffman nem sequer é em si oportunista. O Hoffman simplesmente está dizendo que iria de uma localidade específica no qual tem pessoas decentes, começa a criar esse arcabouço institucional e cultural, e aí essas pessoas que são eleitas vão ter que cancelar os negócios. Se não cancelar, se candidatar essas coisas, elas começarem a estatizar. tu basicamente por não associação tu destrói a vida da pessoa. Opa, tem um custo agora pra pessoa ficar enganando. E outra, é um lugar muito pequeno, então é muito difícil o político simplesmente chegar lá e enganar todo mundo e achar que vai ter outros eleitores. Essa que começa a ser a dificuldade dessa atuação. No final, a questão de choques pra população e tudo mais não importa. A questão é ética. Se vai dar choque ou não, não importa, cancela. o problema é que não é isso que tá sendo defendido, porque pra ter a oportunidade de cancelar, o cara tem que ficar ali no stand-by, tem que ficar marinando, tem que ficar esperando e essa espera tem um custo. E se essa espera é maior que o ciclo eleitoral, o cara tem que se reeleger. Ou simplesmente vai ficar jogando coisa pra, no final, começar a dilapidar tua base de eleitores, porque os eleitores não estão vendo coisa sendo feita. Ah, não, mas tem tipo aquele eleitor try hard, que ele só vota em quem ele tem alto grau de confiança, tem que ter cinco sigmas, ou não vai, cinco sigmas da confiança. E se ele não tiver isso, ele nem vota. Tá, todo eleitor é assim? Tu acha mesmo que o eleitor médio é informado? Não, o eleitor médio tem uma simetria informacional, ele vai votar em quem mostra serviço, ou pelo meme. Mas, no final, ele não vai votar, sim, por questões de fundamentação, não sei o que, qual que é o objetivo. Não. Muitas vezes, eu acho que se transformasse até o voto em algo facultativo, eleitor nem ia votar. Vamos colocar assim, essa possibilidade. Isso nem é discutido, muitas vezes. Então, como a tendência de qualquer tentativa oportunista acaba se tornando se conchado no final, mesmo que o objetivo seja oportunismo, o que se apresenta é um gradualismo, porque a pessoa vai ter que fazer esse tipo de atuação para ela poder pensar, digamos, no longo prazo da luta pela liberdade, ela vai ter que se colocar contra momentaneamente sobre certas coisas, porque se ela for radical demais, talvez ela não se eleja para o seu impasso, ou não consiga fechar uma frente parlamentar para derrubar alguma coisa. A tendência natural de uma estratégia oportunista é o gradualismo. É uma tendência. Ah, mas veja só, o fulaninho está fazendo tal coisa e ele é uma exceção. Sim, exceções existem. O detalhe é que, se tu aposta na exceção, tu está apostando no teu fracasso. Então vamos lá. As questões sim que ele também coloca são algumas objeções já respondidas pelo Walter Block, no caso. As objeções, eu acho que o Rafael deveria ler o artigo, porque o Walter Block estava comparando até mesmo políticos que não seguem o PNA, que o PNA está errado, saibam disso, não faz sentido, políticos que não seguem o PNA são comparáveis a donos de escravo. Opa, não foi o Sr. Rafael que fez todo aquele argumento que não se faz esse tipo de argumento que é muito feio e as pessoas falam o Sr. Walter Block fez o mesmo argumento, ele tem que ler o artigo ou não tem? Outra, o artigo tem 16 páginas e basicamente o que ele diz é fundamentado nem mesmo na ética argumentativa, é no PNA. E o PNA, para quem não sabe, o fundamento do PNA é teleológico. Opa, palavra difícil, o que quer dizer? A questão do PNA tem um fundamento muito mais ligado aos objetivos. Tu conseguir fazer uma coisa, tu tem que analisar a questão de como que esses fins estão sendo levados. O detalhe é que isso não deve ser considerado na questão ética. Questão ética é a ética argumentativa. Por que tem que ser utilizada a ética argumentativa? Porque ela vai conseguir demonstrar para todos os casos ou de e-mails ser empregados. Se tu tentar fazer pelo PNA, tu vai acabar em inconsistências e a maioria das inconsistências que o Block cai nesse artigo é justamente pela questão do PNA. E não entenda errado, o Block é um bom ator, mas ele é um bom ator em economia. Ele não é muito bom ao autor quando se trata de ética. E isso não é que o Block é uma pessoa ruim, uma pessoa com uma personalidade distorcida, que ele quer ver, sei lá, a pessoa sofrer. Não, ele não é uma pessoa assim. Na verdade, ele é um senhor muito simpático. O ponto é que ele não consegue fundamentar tão bem em questões éticas. Ele é muito fraco nesse campo. E eu acho que é uma questão até mesmo de honestidade tu reconhecer que um autor não é bala de prata. O cara não é infalível. Então, assim, eu deixo isso claro. O Block é bom economista, um ótimo economista, mas quando se trata de questões éticas, questionamentos, ele já conseguiu chegar em absurdos. Como fala, não, não, não. Deixar o filho morrer de fome, abandonar ele, morrer de fome, assim. Não, isso aqui é um absurdo, o Murray of War. Você falou isso no capítulo 3 lá do livro. Isso aqui é um absurdo. Na verdade, o correto é que é o seguinte, se o seu filho está morrendo de fome, você não tem questões de manter ele, ah, não teria muito problema você proteger seu filho. Pelo menos ele não está morrendo, né? Ele não está falando isso na maldade, ele não está falando isso na defesa da prostituição pelos filhos de uma forma moral. Ele só está dizendo que, tipo, ah, sei lá, se usar o PNA, essa aqui faz sentido. E esse que é o problema. Essas são as inconsistências que a gente é carregada. Mas vocês podem, se quiser ler o artigo, nada impede. Esse artigo do Rafael vai estar na descrição, ou alguns links também, a não ser aquele monte. Mas vai estar tudo aqui. Ele também compara, como eu já falei, político com um dono de escravo. Então, o Rafael deveria ler o próprio artigo que ele recomenda, porque tem coisa até que ele mesmo não compara no artigo. Olha só, político com um dono de escravo. Vocês podiam dar lá uma olhada, né? Mas, vamos ver, então. O que que segue disso? E ele começa a falar da questão da discussão não estar esgotada em certos detalhes. E qual que é esse detalhe? É que os seus mandatários, os mandatários e os assessores, né? Tipo, o deputado e os seus assessores, eles já pagaram impostos antes de fazer parte do cargo. Então, isso significa que os valores que eles receberão estão, na verdade, sendo restituídos. Esse argumento que o próprio Ropa faz não está errado. Vamos dar um exemplo com auxílio emergencial. se tu pegar esse auxílio emergencial de volta ou tu não quiser pegar, não tem problema. Você, como pagador de imposto, já está sendo restituído. Recebedores de impostos, por exemplo, juízes, políticos, essas coisas, ou até mesmo beneficiários de assistencialismo, dinheiro do Estado, não tem direito a isso. Quer dizer, então, que você, sei lá, é obrigado a pegar? Não, se tu quiser, não pega. Pode até recusar. O fato é que ele começa a fazer esse argumento. O problema é que esse argumento cai por terra. Por quê? Olha quanto é o salário de um deputado. É muito maior. Ah, mas, olha, só leu aqui esse parágrafo e ele já dá a resolução. Calma que eu já explico. Qual é o problema do salário de deputado ser muito maior? Ele tem daí duas opções. A opção que o Rafael falou em seguida, escreveu em seguida, ou a opção dele simplesmente começar a puxar mais gente para, digamos assim, bancar ele. Mas tem uma resolução muito mais simples do que essa. Por que ele não vira, digamos assim, será um vereador voluntário, deputado voluntário? No seguinte que ele não pega o dinheiro. Ele não usa do dinheiro. A gente mata dois coelhos com uma cajadada só. Ele não pega o dinheiro. Resolvido. Ele já abre 100% de legalismo. Ah, não, mas a gente tem que ver porque, assim, o cara não pode ficar sem trabalho porque esse é um custo. Ué, pede doação. Vai atrás. Por que ninguém faz isso? Porque é inconveniente, né? Então, assim, ou para pegar esse dinheiro aqui mesmo que esteja errado, depois, vamos colocar, depois que passa no valor. Tudo bem. Mas se esteja errado, não sei o quê. Ah, que daí não é conveniente o cara viver de doação para ser deputado. E outra. Tá, mas qual é o valor? Onde é que estão as provas dele? Porque é o seguinte, se ele está fazendo esse argumento, ele tem que deixar as provas em público. Não, não, bora. Olha aqui, ó. Esse gila a vida dele, não. Se ele está tomando esse dinheiro onde é um pool, entre aspas, coletivo, onde qualquer pessoa poderia pegar o dinheiro se ela tem a prova que ela pagou o imposto, tu não sabe se realmente ele está pegando esse dinheiro com fundamento. Já notaram isso? Ele teria que fazer isso. Ah, mas é inconveniente. Olha só. Bem, mas isso daí é o que é consistente? Ou tu está querendo fazer uma questão menos pior? Teria que mostrar. Abre isso daí. E daí, quando começar a não restituir esse valor, simplesmente faz o quê? Para de receber. Nega tudo. Ah, mas aí fica complicado. Ele vai pagar imposto futuro. Imposto futuro sobre o quê? Se o dinheiro que ele está recebendo, que está pagando ele de imposto, é o dinheiro que ele já está recebendo do Estado. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Então, vamos analisar o segundo ponto. Que isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um total absurdo. Eu mostro por quê. Ah, se o saldo total de operação desse cara não são apenas os recebimentos, por exemplo, ele consumir 4 milhões a mais, durante uma data, um pouco a mais, ele já pegou tudo dos impostos dele de volta e ele consumiu mais 4 milhões. Se ele, na atuação, for responsável por reduzir 20 milhões, o saldo é positivo. Pera. Vamos, então, analisar. Ele está falando de resultado final, que ele não consegue prever, não sabe qual é o saldo final, mas o final, que a gente não sabe, vai dar 20 milhões. O saldo é positivo. Eu vou fazer uma pergunta bem simples. Ah, mas veja só, o cara está usando 4 milhões, que ele não tem direito, mas ele reduziu o roubo de 20 milhões. Logo, 16 milhões, saldo positivo. Eu tenho uma pergunta. Se eu impedir um ladrão de roubar uma velhinha, isso me dá direito, porque eu impedir o roubo, de pegar o dinheiro da velhinha? Não. Então, mesmo que seja 1 bilhão, se der 1 bilhão, esses 4 milhões aqui não têm fundamento. Não tem fundamento essa defesa. Isso aqui é simplesmente uma tentativa de dizer, ah, isso aqui é menos pior. Antes isso do que nada. Porque não tem fundamento. Ah, mas em suma, pagadores de imposto serão menos roubados, do que no caso do mandatário, não existisse em primeiro lugar. Mas ainda estão sendo roubados. O que é o que é certo, o que é consistente, ou o que é menos pior e conveniente. Porque isso aqui é conveniência. Pura conveniência. Ah, mas o cara está sendo roubado menos. Está sendo roubado menos. Mas está sendo roubado. Vamos propor o seguinte. Vamos colocar que o político acaba consumindo para mais zero dinheiros. Zero. Zero. Zero mesmo. Zero. E ele ainda reduz 20 milhões. Seria melhor? Opa! O problema é que a gente não consegue prever isso aqui. Isso aqui é um hipotético. Ele mesmo disse aqui na introdução que não dá para prever o saldo final das ações. Isso aqui é puramente hipotético. É uma jogada retórica do Senhor Mágico. Isso daqui é completamente errado. E ele já se contradisse. Já se contradisse com a introdução. Veja como é rápido. Ah, mas o cara está sendo roubado menos. Pragmaticamente é melhor. Pragmaticamente é não eticamente. Então o objetivo é que a pessoa seja roubada menos? Realmente. É o objetivo. A pessoa ser roubada menos. Ah, mas aí eu vou roubar 4 milhões para fazer o seu investimento ser roubado 20 milhões. Pera, eu concordei com isso? Não. É dinheiro de imposto. É dinheiro que mesmo, sabe, não faz, não tem fundamento. Ah, mas as pessoas vão concordar com o político e daí as pessoas que poderiam pegar imposto vão usar isso para doar ao político com os dividendos que elas poderiam tomar e isso mantém ela. Tá, por que que não fazem? Por que que não apresentam a G.R.U.S. paga, fazem esse negócio e mostram, ó, eu contribuí. Tô colocando aqui, ó. O que que eu ia tirar? Sei lá, mil reais que eu ia tirar, eu tô colocando na conta do Fábio Osso. Tô colocando no Pep Resgut ou colocando no Camosato, né? Por que que não fazem isso? Porque vocês estão buscando que, sei lá, talvez seja o mais conveniente? Então faça isso, cara. Seja consistente. Se vai estar errado, seja errado de uma forma consistente. Não fica fazendo brincadeira, né? Ah, porque o importante é nós estarmos falando do longo prazo. Que salto total do longo prazo? Cara, você não consegue prever esse longo prazo, você não consegue saber esse longo prazo. E a tendência do longo prazo, que a gente só pode utilizar de tendências, é que essa exceção não se mantenha, ela seja ajustada. Porque ele está tentando fazer por incentivos próprios dentro da política. Não faz sentido. Ah, mas não é apenas a questão do maná dele, também o que passa adiante. Não é o ponto. Porque esses efeitos de longo prazo, positivos e tudo mais, se a pessoa cancelou, tu tá querendo quase que a mim dizer, cara, não olha pro dinheiro que tá sendo roubado, não olha pros 4 milhões, uns 4 milhões que estão sendo roubados agora. Pensa no futuro. Pensa no futuro. Então, o que tu quer dizer com isso? Perdoa? Se for pra perdoar, como se trata de um dinheiro público onde basicamente todo brasileiro é um sacante de potencial, vamos colocar assim, numa questão alinhada à ética, isso tem que ser público. Essas provas todas têm que ser públicas. O cara tem que manifestar publicamente que ele pagou impostos, que ele tem realmente direitos de sacar isso daí de volta. e se o que ele não consegue as pessoas colocam em cima. Por que ninguém faz? Podem fazer isso e ver com as pessoas. Aí tu vê em que lado da linha ele tá. Ele tá no lado pagador de imposto ou recebedor de imposto? Tu ser pagador de imposto, apesar de imposto ser anti-étimo e tudo mais, não é um problema tu ser o pagador de imposto. É ruim, óbvio, não é defensável. Mas se tu tá na linha recebedor de imposto, tu tá no lado onde tu tá roubando os outros. Tu vai ter que compensar de alguma forma. Isso é problemático pra caralho. Mas ninguém fala disso. Então assim, ó, ah, se alguma alguém no mandato consumir 5 milhões, algum pagador de imposto que pagou a quantia quiser perdoar essa pessoa abrindo mão dessa restituição e não sei o que isso aqui dos valores para o mandatário, levaria ele a fazer alguma coisa assim, tipo, detalhe isso é irrelevante. Por que isso é irrelevante? Por que é irrelevante? Isso aqui na verdade é a coisa mais importante que pode ser dito. Porque a gente tem que ver as provas públicas, se for analisar por questões de consistência, pra não fazer o que é o mais conveniente ou menos pior, por questões de consistência, isso aqui tem que ser tudo público. Opa, se a avó do Osserman resolveu perdoar ele, ó, toma aqui, meu filho, toma aqui, toma aqui o dinheiro dos impostos, que é além do teu voto também, tá aqui todos os impostos. Né? Quem for pago e quiser perdoar ele, perfeito. Agora, fazer um argumento retrativo, tipo, não, os ancestrais pagaram, não sei o que, então tudo pra frente tá perdoado. Não faz sentido. Tem que levantar a prova. Ah, mas isso aí é muito difícil, é um custo. Desculpa, mas é necessário. Se quiser fazer essa defesa, é necessário. Então, Clasinho, a gente chegou aqui na conclusão, nas considerações finais desse artigo que apresenta erros extensos, né? Problemas demasiados. A gente vai pros pontos aqui. Esses dois parágrafos, né? Que ele começou a falar da questão de, ah, mas olha só, você tem que analisar que o Estado, no final, ele pode ser usado, porque você utiliza as calçadas, rede de energia, escola, universidade, e tudo mais. E eu acho que seria que os serviços fossem privatizados, e tudo mais, mas você usa, olha só, então você está em contradição, kkkk, veja só como eu estou conseguindo me esguerar e mudar o gol. Primeiramente, serviços estatais, tu utilizar eles, não tem fundamento de tu dizer que são antiéticos. O que que é? Antiéticos são as pessoas que participam no fornecimento deles. Como assim? Vamos dar um exemplo com uma universidade, e vai ter talvez professor de universidade que me assiste, vai ficar puto com isso, mas vamos falar os fatos, eu não devo nada para ninguém, então foda-se. O ponto que é o quê? Vamos supor que tu é aluno da universidade, opa, você está violando a ética, o que ele está fazendo? Ah, sei lá, estou recebendo aula, apresentando trabalho, como é o universitário, logo fumando maconha, fazendo todos esses negócios aí, porque está em universidade pública, o cara está lá na volta, está recebendo dinheiro de imposto? Não, e se tivesse, sei lá, uma merenda, talvez, que é subsidiada lá, tá, mas está abaixo do que tu paga de imposto? Sim, ah, segue. Ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Onde é que está o problema desse serviço público? O problema não está no aluno que está indo ali, não está na criaturinha que está lá, sentando na cadeira, para ficar ouvindo o negócio e depois sair fazendo miçanga, esse não é o problema. O problema é que tem professores, funcionários e tudo mais que fazem essa estrutura, essas pessoas estão recebendo de dinheiro que não deveriam estar recebendo, porque são pessoas que estão vivendo de imposto. Ah, mas veja só, eu, como professor libertário em universidade pública, eu tenho um puta alinhamento foda aqui que eu faço tal e tal coisa e as pessoas, então, eu estou fazendo salto positivo. Não cola. Isso aqui é consistência? Tu quer conveniência? porque receber esse dinheiro roubado é o quê? É conveniência. É o menos pior. Ah, e olha, esse dinheiro vai ser gasto, que é bem aqui, está aqui, ah, esse dinheiro vai ser gasto para alguém. Então, antes que seja um sócio, é que seja um libertário. Daí é o menos pior. Não, não tem essa. Ah, você prefere que isso vá para um estatista ou defesa da liberdade? Ah, o Estado vai usar esse dinheiro. Cara, o Estado pegou esse dinheiro, esse dinheiro é roubado, não tem fundamento. Se você está pegando esse dinheiro roubado e utilizando sem direito a isso, não tem fundamento. Ah, mas veja só, é difícil. Então, você está buscando conveniência. Se algo está correto e você acha difícil fazer, o que você busca é conveniência. E se você pega e por conveniência resolve não fazer o que é certo, porque você acha que, por exemplo, fazer essa coisa antiética antes esse cara, o defensor do liberado do que o estatista, você está escolhendo o menos pior. onde está o fundamento? Notem, isso aqui não tem fundamento algum. Isso aqui na introdução é frase de efeito, demagogia. Ele não acredita nisso. Não é a fundamentação dele, é demagogia. Se você for analisar, no final, isso não significa que ele fala aqui. Ah, isso não significa que a gente tem que usar todos os recursos disponíveis, tudo mais, muito pelo contrário. é uma questão moral conseguir reduzir esses gastos, rejeitar essas realidades. Por que não reduz para zero? Por que o moral não seria, digamos, seguir constantemente a ética? Ninguém faz. E se faz, olha, né? Então, no final, essa questão toda é só uma falsa dicotomia. Tu tem opções além do voto e simplesmente pelo papo que o Estado rouba esses dinheiros não dá direito de tu pegar esses dinheiros sem ter direito. e tu não mostrar que tem esse direito, porque, sei lá, eu não preciso produzir provas contra mim mesmo, né? O cara vai talvez dizer não é isso, não é uma produção de provas contra ti mesmo. É uma questão que tu tá pegando algo que, tecnicamente, pelo argumento do próprio Hoppe, né? Seria de todo mundo ter ido dando direito. Então, quando tu pega parte desse pool de dinheiro, tu tá criando externalidades pros outros. Tu tem que mostrar que essa tua externalidade é justificada. Caso contrário, tu não passa de um recebedor de imposto. Tu vive de imposto. Então, qual que é o fundamento no final? Tem. Não existe. Não há fundamento. No final, a única coisa que tá sendo dita aqui é que vai ser colocada uma estratégia de políticos libertários, que vão representar essas ideias, que ele vai estar apostando na exceção, na confiança do político, até chegar num ponto que isso não se sustenta. E o que o político vai fazer? Considerando que ele pode crescer politicamente, pode ter a vida a ganho, ele vai se manter sendo a exceção, vai se desregraciando que não tem nenhuma punição pra ele, não vai preso, não perde nada, perde uns otários que votaram nele. É isso. Vai fazer o quê? E se ele for lá, tipo o Osserman que o Rafael conta com uma vitória, ai meu Deus, o Osserman cagou o homeschooling. Por que ele cagou o homeschooling? Porque ele simplesmente chega lá, regulou e agora quem faz o homeschooling tem que acabar com provinha do MEC pra ver se aprendeu. Cagou com o homeschooling aqui no Rio Grande do Sul. E ele conta isso como vitória. Ah, mas pelo menos não é proibido. Porra! Então tu tá defendendo menos pior? Não, não é isso. É um artigo grande, cheio de referência que ele sequestra referência, referência do Hoffman que não deveria ser usado, referência do George Salerno e do Hoffman que não tá realmente fundamentado, questão que tá inconsistente com a própria parte ética, e ele não fala que eu não falo que é ética. Em nenhum momento. Ele, na verdade, ele tenta pegar e fazer um to coke, que é uma falácia. Ah, você está fazendo essa mesma coisa que você reclama. Não, na verdade não é. Ele diz que tu tá na situação que ele tá, mas na verdade não tá. Ah, porque você usa de faculdade pública, não sei o que. Bem, primeiramente só deixar claro que eu não uso disso. Tive uma dúvida por muito tempo se era ético ou não e eu resolvi fazer privado. Né? Olha só. Ah, mas... Mas olha só, tem pessoas que libertaram que estão em faculdade pública, não sei o que. Isso aqui não é o problema. O problema é tu tentar pegar e transvestir as ideias libertárias em algo político, empurrar isso daí, e pior, dizer que o liberal e o libertário é a mesma coisa, porque o teu projeto de poder diz que é isso daí, e ficar nessa, fazer essa conveniência, fazer esse tipo de coisa. No final, isso é o que tá matando o movimento. E o Rafael tinha que tomar uma vergonha na cara de se pronunciar sobre essas coisas, porque fazer esses artiguinhos, ah, porque o pessoal está discutindo sobre coisa inútil, ah, é trivial, a resposta é trivial, não é trivial. Ele nem respondeu, ele só mudou o gol. Não houve resposta. Esse artigo aqui é em sebação pura. Olha, só faltava ele estar apoiando algum político, daí seria a passação de pano também. Ai, resposta trivial, a gente vai falar da falha ética, que não falou, vamos falar dos objetivos, no final ele tá dizendo assim, olha, se for com amor, se for com carinho, no final não é roubo, sabe? Ah, a pessoa tá falando por uma boa causa, se for por uma boa... Ah, o cara tem que ter amor à pátria, não foi expondo, mas novo, quem pegar a referência pegou, quem não pegar, exploda. Ah, e eu vou fazer o sequestro de referência do Hopper, que não defende quem ele defende. Eu acho que o Hopper ia ficar de cabelo em pé se alguém dissesse pra ele que, olha que o cara tá defendendo um cara que tá regulando um monte de coisa, tá envolvido com um monte de negócio, né? E o Mário... Bem, o Rafael nem chamou de mágico até, porque eu não tenho que chamar ele de mágico a encher a bola dele. No final, quem fez as coisas aparecerem foi a Atos, ele só foi o assistente. Tá sim, tá aí. É esse tipo de coisa, sem fundamento, raso, fraco, limitado, pueril. Tá aqui, escrito por Rafael Lima, no Esperante que postou, provavelmente ele revisou, se não revisou, não tem problema, mas tá aqui, esse é o pensamento. Qual que é o pensamento? É uma estratégia pela qual a gente muda as estruturas de incentivos de uma forma nem que seja local, pra que uma estratégia política funcione com instituições e cultura? Não, não, não. Isso é muito difícil, não é conveniente. Não é conveniente. A nossa estratégia, foda, do Rafael, a nossa estratégia é que a gente tem que ter um alto grau de confiança. E o que a gente precisa pra ter confiança? Tem que ter essas instituições, essas coisas que dão realmente escopo pra confiança jurídica? Não, meu amigo, é confiança subjetiva, vai lá e vota no meu amigo, eu confio nele. Assim como ele confiava na Atos, ele era amigo dos donos, não sei o quê. Tá aí. Quando é problema, o que ele vai fazer? Ele vai falar ou vai ficar quieto? Alguém quer apostar? Alguém, se quiser apostar, vamos em frente. Tá aí, ó. Ah! Porque ele conseguiu se contradizendo em todos os pontos. Esse aqui é o ponto mais importante que ele tá fazendo. Essa é a posição dele. Ele se contradiz no topo. Tudo. Não tem fundamento, pessoal. Então, assim, ó. Pra esse vídeo é isso. Muito fraco esse artigo. Vai estar salvo. Muito fraco. Podia ter sido bem feito, podia discutir as coisas, mas não. Eu prefiro ele fazer vídeo com o conteúdo raso, artigo com o conteúdo raso, e discussão que é importante, ele não toma. Ele tá muito ocupado ajudando os amiguinhos dele a se eleger. Depois, quando esse amiguinho te fazer de trouxa, ou ele te fizer de trouxa, ou fizer ele mesmo de trouxa, porque, tipo, ah, o Rafael, sei lá, é uma camisinha pra esse cara, usa e joga fora, né? E aí, como é que vai ficar? O cara vai ficar com a cara lá no chão. Isso se ele não corromper mais as ideias e tentar virar, sei lá, diretor de partido, fazer alguma coisa. Eu, talvez, se eleger, não sei. Eu acho que ele vai... Olha, não me surpreenderia se o senhor Rafael Hyde fizesse um truque de transformação e virasse um... um gado por completo, né? Porque pra ser gado por completo só faltam as asas. Opa! Gado não tem asas. Então, vocês já sabem a conclusão disso. Por esse vídeo é isso. Até mais!